Onde está? Não vou deixar Só responde uma coisa, talvez mais que uma Com toda sinceridade, me dê dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora, só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa, no meio da rua Nessa hora você vai desastar, vai chegar em casa e perceber que não está me morrendo Vai desabar, o nome disso é, completa aí A gente tenta encontrar pessoas, ver as tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair e você já não tiver vontade Completa aí, o nome disso é